Olá, nós estamos... Vai o Valbaiano! De cá, bateu de canela. Complicado, né? De cá, bateu de canela. Até minha irmã brinca comigo. De cá, bateu de canela. Pode, pode. Não dá nem pra comentar. Foi o Valbaiano! De canela. Não tem outra justificativa a não ser que esse top. Por último, agora, foi de canela. Vai o Valbaiano! Foi de canela. Sempre foi assim nos clubes que eu chego. Foi de canela. Vai o Valbaiano! Ele falou, vou furar a rede quadro e furou o alambrado lá do outro lado. Finalizações de Valbaiano em quatro jogos pelo Flamengo. Duas. Foi de canela. Se der o Rancuê. Foi de canela. A raiz passou perto do pé do Valbaiano. Foi de canela. Valbaiano! Começou. Agora eu se consagro. Complicado, né? Vai o Valbaiano. Foi de canela. Valbaiano! Se der o Rancuê. Foi de canela. A fase realmente não é boa. E a bola foi ótima. Que ganha.